Ai meu Deus! Ai meu Deus, mano, tem tantas músicas hoje. E, oh meu Deus, eu fiquei muito emocionado por esse vídeo. Gló... é Glói Groove, eh? Boni... Kinga? Mon... Hold on. Boni... Moni... Vamos só entrar em... Essa reação, ai meu Deus! Eu já disse... Eu não sei. Glória Groove! Eu esqueci! Glória Groove! Mano... Eu esqueci, mano. Não sei o que iaumi. Só uma vez eu não sei brincar. Não sei o que vale. Eu lhe di 50% de camentosalet. Muitos t suitinhos, mamães come反 Muitos t flu�inhos não são nomes e ritos EU redPHILM買em indiretos Yo, 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 yo! Yo, 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 hold on. Mano, hold on! Quem é esse filho? Quem é esse? Quem é esse filho? Isso soa muito legal com a voz da Glória, mano. Quem é esse filho, mano? Jesus! Jesus! Mano, eu estou muito emocionado por isso, você nem entende como emocionado eu sou. Ok, então eu ouvi, eu estava, eu estava, eu estava falando do começo do vídeo, mas eu estava esperando que eu assisti. Eu ouvi que o vídeo está, tipo, referenciando a sua adolescência. E, como, eu acho que é como uma criança. Aparentemente, é o que é, é o que eu disse, mano. E, mano, é perfecção. É a perfecção absoluta. Gloria Groovei. Não! 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 Mano, essa voz de criança... Essa voz de criança é tão legal, com a voz de Gloria, mano. Oh meu Deus, essa... Posso dizer também? Essa música... Nossa senhora! Nossa senhora! A perfecção! Eu soube como um pão! Mano... O que? Gloria Groovei? Mano... Não, 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 não. O que é isso aqui? Podemos apreciar essa música? Olha isso! O que você quer? Eu sou a Ana Eu sou a Valor Toma 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 Glória Você está tentando me matar? Glória Isso é a perfeição Isso é perfeito Mano Estava muito emocionado por essa coisa O vídeo de música, a música E Glória Você está subindo minhas expectativas E por cima E por cima O vídeo de música é absolutamente incrível E, obviamente, o que eu disse antes O que está mostrando O que está mostrando é realmente legal E... É realmente legal Como... O... O vídeo é muito legal E essa coisa, onde você vai para a bicicleta aqui O que está mostrando? 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 É muito legal E ela está misturada Como... Tem tantas coisas misturadas com esse beat É... 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 É incrível Tem tantas coisas incríveis E... E... Essa coreografia no vídeo, mano O mensagem no vídeo Tudo sobre isso é incrível Oh meu Deus É... É Glória Groove É Glória Groove Gl... Gl... Você sabe? Eu estava muito emocionado por esse vídeo E eu tive grandes expectativas E Glória, não se preocupe Você... Esmergou essas expectativas, garoto Na verdade, essas expectativas... Isso foi uma declaração Porque isso foi... Isso foi... Isso foi incrível Tudo sobre isso foi... Top... Qualidade, mano Glória... Você matou de novo Eu estava esperando muito por uma música de Glória Como essa E eu tenho... Nós temos... É incrível Glória... Glória... Você... 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 Te...